Obrigado, muito obrigado. Há 20 anos atrás, em 2003, eu conheci Jesus. Aleluia. Eu não era ninguém, mas conheci alguém que me tornou uma pessoa especial pra ele. Você é especial pra Jesus. Você não veio aqui em vão. Deus é fiel para mudar a tua história. Aleluia. Pastor Belinda, eu estava em um culto, em 2003, lá no Filiara, dia 26 de outubro de 2003. E agora, em outubro, vai fazer 20 anos. E um missionário de Alagoas pregava a palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15, que dizia Que pode uma mãe esquecer seu filho, mesmo essa que vem esquecer. Eu jamais esquecerei de ti. E o tema, não posso esquecer, me lembro como se fosse hoje. Projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é especial pra ele. E naquela noite, eu aceitei Jesus. E o pastor Isaías, que era o segundo pastor na época, hoje é o pastor titular daquela congregação no Filiara. Ele desceu do púlpito, me abraçou o pastor Paulo e disse assim Moço, você quer trabalhar pra Jesus? E eu falei, quero. Alá vai o céu, alá vai o céu. Eu disse, eu quero. Ele disse, após tu começa amanhã. Eu conheci Jesus, irmão, dentro de um flat, irmão Fabio. Eu estava trabalhando de gação, eu era gatólico. Faltou um gação e me colocaram na escala pra ir pra lá. Aí como Deus trabalha, né? Deus trabalha da maneira tremenda. Então me leva pra lá pra mim servir esse pessoal. Que é o pessoal que hoje eu vivo no meio deles há 20 anos. Eu era um garçom. Trabalhei em muitas casas chiques. Atendi muitas estrelas aqui da terra, aliás. Mas faltava atender Jesus. E naquela noite, Deus tomou uma pessoa naquele evento. Era um evento evangélico. Eu achei estranho, porque quando eu chegava em alguns lugares, eu bebia muito, irmão. Eu fumava trem, mastigava por dia. E eu bebia muito, muito, muito mesmo. Tava nem aí. Era a raposa e as galinhas. Com a bebida. E naquela noite, Deus mudou a minha história naquele flat. Foi o primeiro contato que eu tive, foi dia 10 de junho de 2003. Naquele mesmo ano. Depois eu fui pra congregação. Mas eu tenho certeza que eu aceitei Jesus, pastor. Naquele dia. Porque o impacto foi muito forte. Eu estava com a bandeja de refrigerante pra levar pra uma outra sala, Onde estava acontecendo um evento. E Deus tomou uma mulher pra falar comigo. E aquela mulher me parou e disse, você me conhece? Eu falei, não. Ela tinha, sim, mais ou menos. Um metro e oitenta, estava no salto. Então, passou de golias. Eu fiquei todo me tremendo. Porque eu sabia que quando a mulher quer humilhar o homem, Ela coloca o salto bem alto. Olha pra baixo e diz, e aí? Quem que manda agora? Fez isso comigo. Ai, céu. Sinto Deus aqui. Ele é feliz. Vai como Deus mudou a minha história. E ela disse pra mim. Eu moro na Vila Formosa. Você já viu o falado? Você já. É longe, eu disse. Eu vim lá da Vila Formosa, pra uma família, o lugar de ti. Ontem de madrugada, quando eu orava, Deus mostrou você pra mim. Disse, vá lá numa família, Ele é de um frete chamado Lubuga e Ville. Lá dentro tem um garçom chamado Dantas. Diga a ele que eu entro na vida dele Para nunca mais sair. Você acredita que Jesus está aqui Para mudar a tua história. Nunca mais ele saiu de mim. Eu nem quero que ele saia. Nunca mais. Eu sou um projeto de Deus. Mas assim, deixa eu fazer tudo. No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era apenas um capinteiro que pregava Sobre a salvação e paz Ele andava pelo mar da Galiléia Com seu cheiro abonço de falar Mas aquele capinteiro negador Começou a incomodar Suas mãos seguem aleijados E sarava com a som Muitos homens eram bem alimentados Meu corpo de brincação Eu tento entregar Eu vou ter se sentado E aos seus céus E despegando E aí Eu não me deixei E a tua boca E é que se sentou Me levantar E a tua boca E eu não me deixei Pelo dia com o que é Eu não me deixei E é isso O caminho De teatro Carregando a luz pelo caminho Já não era o caminho inteiro Era apenas o poder e nós sozinho Ao contrário, o suído de vagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés em bolsa grana Ele estava anunciando salvação E assim o teu corpo morreu Ele se tornou um leão Foi um simples capiteiro Sem autor da salvação Ele agora é guerreiro de peça E tem pôr em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade Ele vai encomendar Os seus filhos param pra ouvir O que ele quer falar Você acredita que ele está aqui Você é esse o teu corpo morrow O quê? Quem já sentiu para ouvir Não esquece de entender Só tempente de quiser Entre, sim, para ouvir O quê? O quê? Já não era um capiteiro, era apenas um cordeiro, só um saldinho. Ao palmario foi subindo devagar, reclamando sangue e queimando o chão. Com os pés e um sangrando, ele estava anunciando, salvação. Jesus morreu como um cordeiro, Jesus tomou um leão, simples capiteiro, seu doutor da salvação. E agora é guerreiro e o universo, que tem pego em suas mãos. Olha quem lembra aí. O seu corpo é esperado, sem o seu tempo é mal. Que ele tenha vontade, que caia em qualquer lugar. O seu inimigo espalha para ouvir o que ele quer falar. O seu inimigo espalha para ouvir o que ele quer falar. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele muda história. Ele muda história. Ele faz o impossível por mim e por você. Eu gosto do versículo do Êxodo 14, 14, que diz o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Tem momentos em nossas vidas que nós temos que lutar, gritar, clamar. Mas tem momentos que o Senhor clama por nós e faz com que as coisas vai acontecendo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando. E mandou dizer que Ele está. innerhalb das vidas do ouro. Não lembra do conhecimento. E olha que você chegou. Lembra do conhecimento. Lhe doutor. Lhe doutor. E olha que você chegou. Lhe doutor. Lhe doutor. Lhe doutor. Lhe doutor. Que isso aí vou levantar E onde toda a plasma Eu vou além da paz Não sores Quem cuida de você Vou amar Levanta Tem muita gente Que te ama contigo Eu ando te desejo Que vai acontecer Eu ando te falar Que tudo vai passar Vai passar, vai passar, tudo passa, tudo passa Eu ando te desejo Eu ando te desejo Não é pra você estar aqui Mas eu falo assim E aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu ando te desejo 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 Pastor Jesus Pastor Jesus Já em Deus Vim de uma vez Muito bom te ver E eu fiquei muito feliz Quando eu vi Quando eu vi o cartaz Que tinha mudado Mudou o cartaz Quando eu olhei Estava a foto do povo Falei Olha quem está aqui Olha quem está aqui Glória a Deus Ele é fiel Esse avô todo mundo conhece Eu vou me dar mais uma oportunidade Foi impossível É por ele Nunca houve noite Que pudesse perder Foi nascer o sol A esperança E não há problemas Que possam entender As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse entender O nascer do sol A esperança E não há problemas Que possam entender As mãos de Jesus Pra me ajudar A verão de lágrima E a virtude Vem descendo Vem descendo Vem descendo A vida é a vida e eu te vi o que manda Cada vez ao lado do meu Aquilo que parecia Inconsível Aquilo que parecia Não tem saída Aquilo que parecia Inconsível Aquilo que parecia Inconsível Aquilo que parecia Não tem saída Aquilo que parecia Inconsível Sou milagre Estou aqui Usa-me Sou milagre Usa-me Eu sou milagre Eu sou milagre Usa-me Eu sou milagre Eu sou milagre Eu sou milagre Eu sou milagre Aquilo que parecia Inconsível Aquilo que parecia Eu sou milagre 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 Amém. Amém.